Como assim a gente não controla nossas emoções? Essa é uma máxima que eu trago no meu consultório para os meus pacientes, amigos, em roda de amigos, de ensinar um pouco sobre esse componente, que é um componente inato de ser humano, mas que nós não temos controle. Então, existem alguns componentes quando a gente pensa na funcionalidade do nosso aparato emocional. E a gente não controla nossas emoções, porque existem situações diversas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, hoje, acordei, fui treinar, fui tomar café e vim para cá. Olha quantas situações diversas. E cada situação a gente vai reagindo. E as nossas emoções, elas são reações. As nossas reações fisiológicas, nós não temos um controle. Ela simplesmente vai, de fato, trazer uma reação para aquela situação que eu estou vendo. o que está acontecendo. E como a gente percebe uma situação, está relacionado com nossa aprendizagem durante a vida, o nosso processo de evolução, de desenvolvimento, quais foram as experiências que eu passei, que eu me adaptei. Então, exemplo, será essa uma experiência de ir para uma cidade diferente, de conhecer pessoas diferentes, é algo que, para mim, aconteceu ao longo da minha vida de uma maneira prazerosa, de uma maneira tranquila, ou foram situações que todas as vezes, na maioria das vezes que eu conheci pessoas diferentes, que eu conheci ambientes diferentes, eu passei por alguma situação que eu me senti envergonhada, que eu me senti julgada. Então, talvez eu já vou perceber essa situação de novidade como algo ansiogênico, como algo perigoso. Então, a minha reação vai ser uma reação emocional que desempenha uma função para aquela situação, aquela percepção. Então, assim, se eu estou numa situação que eu estou percebendo perigo, que eu estou percebendo que existe algo que está me colocando em risco, existe uma emoção que tem uma função para isso, que é o medo. Então, nós temos funções das nossas emoções. E cada situação percebida, ela vai, de fato, trazer como reação uma emoção com uma função específica. Então, a gente não controla porque as situações, elas vão fazer com que emoções adequadas para cada momento elas aconteçam. Então, não temos, eu gosto de usar muito essa analogia para tentar entender, aqui temos várias luzes, né? Então, assim, a luz a gente tem um interruptor que acende e desliga. A gente não vai acender e desligar a emoção no momento que a gente quer. As situações acontecem e as emoções emergem a partir disso. Então, não temos esse poder de controlar nossas emoções. Olha, agora eu quero sentir alegria, quero sentir raiva, medo. Não tem como. As emoções, elas acontecem como reações fisiológicas. E essas emoções, elas acontecem porque tem funções. Cada emoção vai ter uma função, de fato. Então, a gente não tem esse controle. Mas a gente tem a possibilidade de gerenciar. Mas essas funções, às vezes, podem ser... Beleza, tem uma função, mas ela pode ser disfuncional, no sentido de que, pô, tá, ela tem essa função para me proteger de uma situação envergonhosa, mas eu não queria que fosse assim. Sim, 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 sim. Então, assim, eu gosto também de trazer... Aí tem um artigo que fala um pouco, que responde um pouco isso que você está perguntando, que o grande objetivo é trazer que existe uma incompatibilidade evolutiva, que é exatamente em relação a essa inadequação, às vezes, de uma emoção acontecer naquele momento. Por que inadequação? Porque, muitas vezes, eu estou percebendo algo que é muito maior. Então, conhecer uma pessoa nova, talvez não seria realmente uma situação para me gerar medo, para me gerar perigo. Mas aí a gente pode contextualizar para uma sociedade, para um ambiente que acontece de fato, né, situações que são perigosas, acontece de fato ali situações que são mais violentas, as coisas vão acontecendo, e a gente vai entendendo que todas as vezes que conhecermos pessoas novas, a gente começa a generalizar e entender, poxa, estou frente a um perigo. Mas não quer dizer que estamos frente a um perigo. Então, a gente vai ter que, de uma maneira intencional, sempre questionar. Será se essa situação, ela é mesmo perigosa? Ela está me trazendo realmente um risco ou não? E a gente vai começar a desensibilizar, talvez, uma reação que foi inadequada. Então, sim, nós vamos ter muitas reações que são inadequadas, reações emocionais que são inadequadas. E isso acontece muito porque, de uma maneira geral, a gente tem vivido em piloto automático emocional. Então, piloto automático emocional faz com que a repetição de uma emoção que é mais, que acontece em maior frequência, ela aconteça em todas as situações de uma maneira indiscriminada. Então, a gente não consegue, né, discriminar de uma maneira correta qual é a situação que realmente vai me gerar um perigo, um risco, e eu vou precisar me proteger, sei lá, me proteger fisicamente, me proteger emocionalmente, me proteger financeiramente, sabe? As coisas, elas ficam confusas, porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar, de uma maneira tão clara, todas as situações. A tendência do cérebro é fazer com que generalize. Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele acha que a gente ainda está lá nas cavernas? Ah, sim, 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 acha. Temos uma parte do cérebro que ela é mais desenvolvida, né, que é o córtex pré-frontal. Então, assim, já passaram aqui vários neurocientistas maravilhosos, como o Wesley. Não vou me atrever a explicar tão bem quanto eles, mas o nosso córtex pré-frontal é uma das regiões do cérebro que ela se desenvolveu mais e ela consegue trazer essa percepção mais clara. Mas não de uma maneira tão detalhada. Exatamente porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia, porque ele consome cerca de 20% de energia diária, né, dentre as outras funções ali fisiológicas. Então, sim, a gente acha que estamos correndo perigo, só que o perigo de hoje é atualizado. E olha que coisa interessante, eu acho isso muito importante a gente falar. Às vezes, nós somos o nosso próprio perigo. Como assim? Então, por exemplo, nós vivemos em uma sociedade que é muito simples a gente se comparar o tempo todo com o outro, com a profissão do outro, com o sucesso, com a imagem, né, a imagem corporal, a imagem, aquilo que eu vejo no espelho. E muitas vezes a gente vai colocando a nossa autocrítica lá em cima. Então, quando eu falo que muitas vezes nós somos o nosso próprio perigo, é que a gente cria essas situações que são perigosas, que são difíceis, que são desafiadores. E a gente mesmo tem que se proteger desse perigo que a gente cria. Então, o perigo que era da caverna, né, lá há épocas atrás, enfim, quando a gente estava caçando, quando a gente estava ali buscando a nossa sobrevivência, não é mais dessa forma. É de outras maneiras, mas a parte da arquitetura cerebral, ela vai funcionar da mesma maneira. Ela vai ativar os mesmos centros. A gente vai reagir da mesma forma. Então, fisiologicamente, a gente vai respirar de uma maneira mais curta. Por isso que a gente estava fazendo aqui uma respiração diafragmática para conseguir um estado de relaxamento melhor. A gente vai ficar com mãos e pés gelados. Vai ter toda uma funcionalidade para a gente nos defender desse perigo. Porém, muitas vezes esse perigo é construído mentalmente. Então, assim, a gente constrói, por exemplo, uma comparação com o outro. Então, muitas vezes comparações injustas, muitas vezes uma autocrítica muito elevada, sabe? E a gente não tem um hábito mesmo de cuidar da gente como a gente cuidaria de um amigo da gente. Então, eu acho que hoje, tentando atualizar essas situações de perigo, nós somos responsáveis pela criação de muitos perigos para a gente mesmo. E aí acabamos ficando no módulo automático de alerta diariamente, que muitas vezes a gente cria, sabe? É bom, você sabe disso mais que qualquer pessoa, mas eu sinto que na minha vida eu ativei esse modo alerta o tempo inteiro, sabe? É alerta o tempo inteiro, até, por exemplo, no momento de descanso. E é um medo meio que você não sabe exatamente do que é. É só um medo constante, né? E é isso que eu falei, né? Um piloto automático emocional. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa desautomatizar essas nossas reações que estão ativadas, que estão automatizadas. Porque nem toda situação vai ser uma situação perigosa. Nem toda situação vai ser uma situação que demande ali uma emoção de tristeza, por exemplo. Nem toda situação, as situações são diferentes. E aí, eu acho que isso é uma linha muito tênue, porque a gente fala de hábitos, a gente fala de rotina, isso é muito importante, até na minha apresentação, que a gente... Eu tô ansiosa, tô nervosa, que nem passei, mas depois eu volto. Assim, eu sou uma pessoa que hoje eu vivo muito aquilo que eu falo. E pra mim, esse modo de desautomatizar faz parte da minha vida, com hábitos, com a rotina um pouco mais encaixada, mas tentando fazer uma atividade por vez. Então, fazer uma atividade por vez acaba fazendo com que nós desautomatizamos alguns processos. E por isso que eu falo que é uma linha muito tênue, porque, ao mesmo tempo que rotina é bom, ter horário é bom, ter uma clareza do que vai acontecer à tarde, à noite, é bom, é importante, a gente acaba também entrando em processos automáticos, que a gente não percebe o que é que eu tô pensando, a gente não percebe o que é que eu tô sentindo naquele momento, qual é a minha necessidade naquele momento ali da reunião que vai acontecer, né, sei lá, uma hora antes, e que é uma reunião importante, diferente da reunião que eu tive semana passada. E aí, entender isso acaba sendo extremamente importante pra que a gente consiga colocar os pés no presente. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!